Aaaaaaah! Não, socorro! Ai, meu Deus! Eu caí perto do duende do Hulk! Não, 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 não! Calma! O que é que eu te fiz, cara? Ai, ai, ai! Eu já sei! Eu vou fugir de carro antes dele! Você nunca vai me fazer! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Galerinha, eu tô fugindo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O meu kart não quebra nem a grade! Você nunca vai me pegar, Duende! Porque o meu kart é mais rápido de todos! Uou! Eu tô vendo que seu kart seja mais rápido do meu vestido carter! Não! Ai! Não, Duende! Você está de brincadeira com a minha cara! Ai, meu Deus! Não, descapota! 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 Ele tá vindo! Ele tá vindo! Aaaaaaah! Ai, não! Ele tá achando que eu sou uma bolinha de ping-pongue! Não, 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 não! Consegui, consegui! Desviei dessa! O meu kart tá destruído! Quer saber? Ai, quase, 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 quase! Ai, agora eu fujo! Agora eu fujo no off-road! Ah, ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Eu tô derrapando demais aqui! Droga! Ai, ele tá vindo! Ele tá vindo! Ai! 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 Aaaaaaah! Abena linda do área pêcher esse nome! Ai! Ai! Não! Não explode o meu kart, Dudu! Eu não vou explodir o seu kart! Eu quero esse kart pra mim! Não, 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 não! Não, 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 não! Não cade. Explodiu. Eu nunca vou ter um carro de verdade na minha vida. Espero que meu papai me ajude. É um carrão. Alguém me ajude, por favor. Macaco. Papai. Fala, moleque. Qual é a boa? O que está rolando que você já está chorando debaixo da moita? Aquela menina terminou contigo de novo. Para de ser gado de mulher, filho. Calma, papai. Deixa eu falar. O duende roubou meu carro e eu não tenho nenhum carro. Se bem que eu sou teu filho, eu posso levar esse carro para mim. Esse carro é meu. Esse carro é meu. Tá bom, papai. Você é rico. Você poderia me dar um carro, né? Esse carro aqui, então, é seu. Entra aí. Só me deixa entrar de carona. Tá bom. Pode entrar, papai. Ih, ó. Olha como é que ele é esse. Ué, eu não consigo entrar. Olha isso aqui, então. Tá, ok, papai. Ah, por que você me tirou do carro, pai? Exatamente. Tem um choque no banco quando eu quero. Eu ativo através do meu smartphone. Aí, ó. É, né? Tá batendo teu carro, pai. Meu Deus. Eu te amei. Papai, o senhor pode me dar um kart, né? Senão eu vou explodir esse carro. Eu não vou te dar kart nenhum. Você não vai explodir o meu carro. Não, não, não. Mas eu posso te dar um desafio pra você conseguir o kart de volta. Uhul. Qual o desafio, papai? Bom, no caminho eu te conto. Vamos pegar esse fusca? Porque o meu só cabe um. Entra aí. Tá bom. Bora, yeah. Tá bom, yeah. Papai, papai, chegamos. Mas o que a gente vai fazer aqui no prédio? Shhh. Fala abaixo, porque o Dr. Eggman e o Sonic Siren Head estão na beirinha do prédio. E a sua mais nova missão vai ser jogar ele já aqui de cima. Mas por que a gente vai acabar com os inimigos do Sonic? É porque eles também são nossos inimigos. A gente vive na mesma cidade. Deixa eu dar um exemplo pra você. Esse aqui primeiro o papai te ajuda. Caraca, papai. Quer saber? Então vai pro inferno, seu vilão de merda. Isso, papai. Isso aí, filho. Tem mais um leão. Exatamente. Esse terceiro aí você pode ir no soco. No soco, no soco. Tomar que eu não caio, papai. Eu adorei derrubar vilões. Foi doido. Ah! Papai! Ai, papai, eu sou mais... Nossa, ele ficou vivo ali, filho. Calma, papai vai tentar derrubar ele com o carro. Você tenta derrubar, papai. Eu vou subir aí. Ah! Calma. Ah! Ah! Pronto, derrubbei. Uhul! Ah, papai, eu quero ir de garupa, papai. Eu tenho medo de pilotar motos. Não vai dar. Olha lá, pai. Maluco, filho. Ele tá indo pelo inverso. Tá bom, papai. Eu vou pilotar. Sobe aí. Vai. Não, eu vou sozinho. Vai sozinho, tá? Deixa eu passar aqui. Uhul! Ah, eu não passei por cima, pai. Conseguiu, filho. Mas você tem que pousar reto no outro lado. Tá. Você pode fazer uma demonstração? Posso. Assim, ó. Faz uma demonstração. Peraí, deixa eu ver de lado aqui pra ver se vai dar certo. Vamos ver se o papai vai conseguir. Vai conseguir. Uhul! Yes, papai! Entendeu, filho? Entendi. Agora é minha vez, né? É, vai. Tá. Vai, vai, vai. Aqui. Agora eu vou estar aqui junto com a sua mãe. Tá bom. Liga. O outro não tá ligando, pai. Uhul, isso. A mãe tá tendo um ataque de convulsão, filho. É, papai. Agora eu vou passar aí. Ai, papai. Tá te repetindo. Agora eu vou repetir, papai, aqui. Aqui, aqui. Ah! Filho, você é muito bom. Você tá conseguindo realizar o desafio. Aí, agora vai. Agora vai, papai. Vai, vai, vai. Uhul! Consegui, papai. Uhul! Toma! Pronto. E agora faltou o último desafio pra ganhar meu card, papai. Sim, o último desafio. Bora lá. Tchau, papai. Isso. Sobe na moto, papai. Vamos lá no próximo. Bora! Pai, foi aqueles vilões que acabaram comigo com o meu card. Aqueles vilões, eles são os piores vilões da cidade. Tem os Rainbow Friends, o Hulk metido a Homem-Aranha e também tem vários outros. Do Duende Verde e vários. Então, ó, você vai ter que destruir esse barco deles. É, mas como que eu vou acertar alguma coisa ali? A gente tenta acertar uma granada. Caraca! Consegui! Que primeira! Uhul! Yeah! Seu lixo! Uhul! Vem aí, papai. Se exaltou. Papai, e agora eu quero meu card, quero meu card, quero meu card! Quero seu card? Aham, papai. Vem cá pegar, vem cá pegar, vem cá pegar aqui, ó. Meu super card. Aonde? Aqui, ó. Deixa eu dar ele aqui, calma aí. Espera um minuto, filho. Papai tá desembolando ele aqui. Tá. Aqui, ó. Pode pegar, vem aqui atrás. Ah! Que fedor, papai! Você é um nojento! Eu quero meu card, papai! Cadê meu card? Olha, olha. O card vai aparecer lá na frente, né? Ah, vai. Tchau, filho! Não! Ah, uma perseguição contra meu papai! Pra ele poder me dar o card e cumprir com a missão que ele fez. Cadê aquele nojento? Volta aqui! Ah! Ai! Tá, filho, tá brincando. Ele deve ter caído, ele deve ter caído. Ah, cadê, cadê? Seu card tá aqui comigo, ó. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver se ele não vai me trollar de novo! Cadê meu card, papai? Calma aí, papai tá procurando aqui no meu menu. Se não me der. Toma! Uhul! Olha só, ele tem uma estrela, eu tenho escrito 18. Ah, eu queria que fosse 22. Mas, mas tudo bem, papai! Agora eu vou poder aproveitar o meu carro novo e o meu card secreto! Uhul! Papai é um trollador chato!